E olha, foi enterrado hoje de manhã em Ouro Verde o corpo de um bebê de dois meses que morreu depois de ser amamentado pela mãe. Olha só, repórter Rubens Nakato, tá comigo? Tá no ponto? Eu consigo chamar ele? Se tiver, ele traz informações ao vivo pra gente. Agora sim, Nakato tá aqui no telão. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, segundo informações da Polícia Civil, a mãe de 18 anos que mora num sítio alegou que amamentou o filho durante a madrugada. Ele não arrotou e na sequência ela colocou a criança pra dormir de bruços. De manhã, a mãe percebeu que o filho não tinha movimentos. Tentaram uma reanimação por ali que não deu certo. Na sequência, com a ajuda dos pais, a jovem levou a criança ao centro de saúde em Ouro Verde, onde foi constatada, infelizmente, a morte desse bebê. A Polícia Civil aguarda o resultado do exame necroscópico pra saber aí a real causa da morte, viu? Agora de manhã, nós falamos com o pediatra Murilo Moretti, que passou algumas orientações importantes para as mães, viu? Depois de amamentar aí, é necessário manter a criança em posição reta, com a cabecinha sobre o ombro da mãe, até que a criança arrote. Se não arrotar, manter aí o bebê nessa posição por até 15 minutos, explicou o médico. E nunca colocar a criança pra dormir de bruços. O bebê deve estar com a barriga pra cima e também com a cabecinha de lado. E se por acaso engasgar, ele mesmo vai acabar tossindo e não ter o perigo aí de aspiração. Essas orientações são também da Sociedade Brasileira de Pediatria. E a melhor dica pras mães que estão nos assistindo agora, principalmente aquelas de primeira viagem, né? Que tem pouca experiência com as crianças, é que procurem sempre os médicos responsáveis, os pediatras e também as unidades de saúde pra buscar aí informações, orientações importantes pra não colocarem em risco a saúde e a vida dos bebês. Casa Grande. Tá certo, Nacato. Orientações importantes mesmo pros nossos telespectadores. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.